Oi, pessoal. E aí, Bruno. Cadê a barba? Você não tava de barba? Quem? Você não tava de barba? Cadê a barba? Eu não tava de barba? Não tava, não? Não, 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 não. Eu me enganei, né? Sempre com essa carinha de garoto novo, né? De menino novo. É, eu faço todo dia. Dá um trabalho, mas eu faço. Menino já é papai. Papai, quase 40. Quase 40 é papai de... Como é que é o nome? Ainda não temos, cara. Ainda não tem? Ainda não temos o nome. Estamos num dilema aqui. A mãe que vai escolher. Eu já perdi a chance. Eu não mando mais nada. Às vezes eu fico assim do lado esperando, porque não dão parabéns pra mim, né? Só dão parabéns pra ela. Eu fico assim. Totalmente sem graça. Será que acham que eu não participei? Será que estão pensando? Que eu não fiz nada? Que eu não tenho nada com isso? Tá travando um pouco aí, sim. Os homens geralmente dão parabéns pros homens. É, os homens dão parabéns pros homens. Deixa eu ver como... É verdade, parabéns. Bruno, prazer, Luiz Alberto. Prazer, Luiz. E é um prazer ter você aqui, cara. Eu estava querendo te entrevistar há muito tempo. Essa figura simpática que a gente vê na televisão. Que legal. Acompanhando, eu acompanho muito Vai Pra Onde. Muito legal. E eu adoro as suas risadas e as suas diversões no meio daquela coisa. De vez em quando dá uma chapadinha. E é muito legal. É muito legal. Porque é um programa muito real. Esse Vai Pra Onde. Ele é muito real. É você se divertindo e a gente aqui morrendo de inveja. Mas eu mostro os perrengues também. Sim, os perrengues também. Os perrengues também. Mas os perrengues também dão inveja. Porque passar perrengue na Europa, passar perrengue de coisas... É sempre bom. Quem não passa, né? Quem não passa. É verdade. Eu até estava vendo um vídeo esses dias na internet. Que era ser pobre na Europa. É melhor do que ser pobre no Brasil, né? Então, assim, tipo... Se ferrar na Europa. Mas é muito bom. Bruno, você tem tempo como? Ainda fez bebê. Que a gente não sabe o sexo, mas vamos saber. E eu vou ficar de olho para poder fazer, sabe o quê? Ser o primeiro a postar. Entendeu? Vou ficar lá te stalkeando para ser o primeiro a postar no chá de regulação. Domingo. Domingo. Domingo a gente vai saber. Domingo todos nós saberemos. Eu vou estar de olho no Instagram. Eu começo de manhã cedo a ficar no Instagram lá. O que será? Eu fiquei desesperado para ser o primeiro. Cara, você é empresário. É apresentador. Faz o BBB a eliminação. Faz o... No Limite a eliminação. Faz filho, né? Faz filho. Viaja. Cara, eu vou te falar uma coisa. Você é multifacetado como está aqui mesmo. Você tem muito tempo. E você faz tudo. Que vida interessante é a sua. Porque ela não para, né, cara? Cara, é verdade. Eu, na verdade, sempre fui muito de prospectar trabalho. Desde pequeno, quando comecei, aos 10 anos de idade, fui até o teste para fazer a novela Fera Ferida. Então, a minha história como artista desde pequeno é de bater na porta, é de levar projetos, de ficar com o meu caderninho mesmo, escrevendo e formatando. E tem horas que nada acontece, né? Quando você lê, assim, realmente eu até fico impressionado. Mas tem horas que tudo acontece ao mesmo tempo. Como esse ano resolveu tudo acontecer ao mesmo tempo. Mas tem aqueles momentos que a gente está criando que as coisas não acontecem, né? Como qualquer artista. E você tem que se reinventar e saber ser resiliente, entender que tem que se adaptar, que tem alguma coisa que não está bem e que você vai ter que mudar porque não tem opção, né, cara? Então, a gente vive nessa montanha-russa de emoções. A vida do artista, uma montanha-russa, exatamente. Como é que surgiu o Vai Pra Onde, Bruno? Quem teve essa ideia? Foi você? Então, eu sempre gostei muito de viajar. Desde pequeno, meus pais foram aqueles pais que botavam a gente no carro e a gente ia para Búzios, ia para Cabo Frio, ia para Angra, assim. Resolviu a hora mesmo. Eu gostava muito dessa mudança de rotina, sabe? Adorava ver pessoas diferentes, paisagens diferentes. E, bem novo, eu comecei a viajar para fazer reportagens para o Faustão, que eu virei repórter do Domingão, quando eu tinha uns 14 anos. Lembro. Apresentei alguns quadros para ele. Eu sempre estava vendo, eu fazendo a entrevista da Sheila Carvalho, eu apresentei o concurso da Morena do Tiã, cara. Em Salvador, há 14 anos. Eu lembro que eu tinha que viajar com um crachá enorme, assim, menor de idade, sabe? E com a produção e tal, eu já viajei na cabine do avião, porque não tinha lugar no voo. Cada coisa que podia naquela época, né? Quando podia, é... Nossa, coisa que está até vergonha de falar, mas naquela época tudo dava-se um jeito. Claro, bicho, são os perrengues da profissão, né? É, cara, a gente dava um jeito. E eu sempre gostava muito da viagem toda, sabe? Eu fazia uma matéria, que na verdade era ao vivo lá, né? E eram só 15 minutos, 20 minutos de link. E eu falava, cara, e toda essa coisa que a gente está vivendo, como é que a gente não grava isso? É tudo muito legal. Em paralelo a isso, eu sempre gostei muito de filmar tudo, né? Eu sempre tinha câmera, na época de fita mesmo. Eu editava com dois videocassetes, eu... Vídeos cassetes. Eu ficava vendo o diretor da Malhação lá, o Leandro Meri, que é meu amigo até hoje. Ele era muito jovem, e nós todos lá, o diretor tinha 22 anos, eu tinha 12. E ele deixava eu ficar lá no Switcher, que é onde o diretor fica, ele ficava me explicando tudo, e eu ficava aprendendo. Então, eu sempre gostei desses bastidores. E aí, eu comecei a... Eu fiz faculdade de jornalismo, de cinema na PUC, no Rio, e aprendi a editar. E aí, cara, eu comecei a viajar, a filmar todas as minhas viagens, e eu fazia DVD para os meus amigos com uma viagem, sabe? Tinha a versão proibida, e a versão... Aham! Dava para mostrar. Aham! E aí, eu comecei... Teve um dia que eu falei, cara, eu vou levar esse projeto para o Multishow, que eu acho que é a cara deles e tal, e levei uma viagem minha, e aí eles gostaram, e aí virou, vai para onde? Eu me filmando, porque eu não tinha dinheiro para contratar a cameraman, nem ninguém para editar, então, tudo meu, edição... Nem para pagar passagem, né? Não, era tudo as da aba dos amigos, era tudo meio que mostrando isso, a realidade. Foi isso que eu acho que interessou o Multishow. Muito legal, né? Porque aí, com a minha camerazinha, eu podia levar ela para todos os lugares, eu podia levar ela para o banheiro e falar alguma coisa, gente, estou aqui escovando o dente, o pessoal está dormindo, então, criava uma intimidade com o público que não ia levar um cameraman para o banheiro e falar, vamos agora aqui, eu fazendo isso, né? Era uma coisa intimista que trazia a minha câmera, e acho que isso encantou o Multishow e virou o Vai Para Onde. Pois é. E o Vai Para Onde tem quantos anos no ar? Cara, tem 2007, foi quando estreou, 2017, 10 anos, 2018, 19, 21, 22, 15 anos. 15 anos de Vai Para Onde. E a gente não cansa de ver. Até os episódios repetidos. A gente não cansa de ver. Pois é, a repressão da mãe. Um monte de vergonha, sabe por quê? Eu já mudei bastante como pessoa, sabe? Então, assim, falo as besteiras, cara, que eu não tenho nada a ver comigo mais, assim, eu falo de um jeito... A minha mulher fica me dando tapa, me beliscando quando a gente fica vendo, assim, que eu falava cada besteira, cara. Eu até faço desculpa até para as pessoas pelas reprises. Mas eu acho legal que... Eu acho que o público acabou me vendo evoluir como pessoa também, desde pequeno, na TV, né? Então, acho que o público sempre acabou acompanhando a minha evolução também como ser humano. Exatamente. E foi vendo a mudança natural. Porque, pô, você viajou jovem, cara. Pois é. E viajar jovem, sem curtir o lugar, as noites que você curtiu, as boates, as bares, as pessoas que você encontrava, e aquele lance, e às vezes um pouco chapadinho, e, enfim, dava aquela noção de que, pô, sou eu, entendeu? É, eu acho que tem uma identidade. Eu me via muito nessas histórias, porque as minhas viagens sempre foram assim, de me meter no meio da galera, falar um inglês chulo, um inglês péssimo meu, o meu inglês é terrível, o francês nem se fala. Então, mesmo assim, a gente... Cara, eu acabei em Berlim uma vez fazendo loucuras e encontrando pessoas que me levaram em mil lugares em Berlim. Enfim, é essa coisa que o brasileiro tem, não é? Você tem muito a coisa do brasileiro. Eu acho que o brasileiro é o único no mundo que via a cara, que vai. Você não acha isso, não? Porque... É, eu acho que o brasileiro, como é muito espontâneo, o brasileiro é menos tímido, o brasileiro fala mesmo, que não pergunta, faz mímica, é curioso. E, cara, acima de tudo, eu acho que o brasileiro é gente boa. Então, assim, no geral, né, gente? Estou falando. Então, eu acho que o brasileiro, ele acaba conquistando muito as pessoas nos lugares. Então, quando você chega e fala, pô, sou brasileiro, as pessoas... Sabe, é 90% das vezes você é bem recebido nos lugares quando fala que é brasileiro, né? Então, eu acho que a gente representa aí uma parte do turista que é bem quisto, sabe? Pelas pessoas, entendeu? Você fez muitas histórias e deve ter feito muitos amigos pelo mundo afora. Fiz. Muitos amigos, né? Porque foram muitos lugares incríveis que você foi. Eu fico imaginando você sozinho, você e a câmera. Eu fico imaginando gente... Ele está lá sem ninguém, é só ele. Agora você deve ter... É, então, eu tinha... Depois eu comecei a ter uma equipe, tem meu câmera, que viaja comigo há muitos anos, mas sempre fizemos um programa com... Mamãe está passando aí. Equipe reduzida. Eu vi mamãe passando aí, mamãe. Vem aqui, amor. Está falando. Mamãe está passando aqui. Vem cá, sua linda, Stephanie. Vem cá. Ela não está ouvindo porque eu estou com o fone. Mas, olha, vamos... Desculpa, gente. Ei! Ei! Está com cinco meses. Eu vou ficar de olho domingo, porque eu quero saber o sexo desse bebê, hein? O que eu quero saber o sexo? Domingo, domingo. Domingo eu vou ficar de olho. Vou stalkear vocês dois. Mas, cara, uma coisa legal de viajar, assim, sozinho, é que ninguém está nem aí para a sua história, muito. Ninguém quer saber se você é rico, se você é pobre. Então, você tem que ser o seu lado mais legal. Você tem que ser humilde, porque ninguém vai puxar o teu saco porque você tem dinheiro, porque você é famoso, porque você conhece fulano ou ciclano. As pessoas... Você que tem que ir até as pessoas. Então, um exercício de humildade, de aceitar o outro, de saber que existe gente de todo tipo, que o diferente é legal. Que, porra, que tem pessoas generosas no mundo que vão deixar você dormir no sofá, por exemplo, na casa delas. Eu passei a receber muita gente em casa, porque eu fiquei no sofá de muita gente. Eu conheci muitos lugares graças ao sofá dos outros, porque eu não tinha dinheiro para pagar hotel, entendeu? E euro. E euro já era caro naquela época, três vezes três, imagina agora, que é vezes seis, né? Então, era um perrengue. Eu já dormi no metrô já, cada história que eu lembro. Eu já dormi no metrô, porque eu fui para Paris, eu não tinha onde ficar, e a Fernanda Rodrigues, que foi minha irmã na Malhação, muito mesmo. Maravilhosa. Maravilhosa. Fiquei acabado de casar com o Raoni Carneiro, que é super meu amigo também, e eu não queria atrapalhar, óbvio, né? Eu não queria pagar 80 euros num quarto, num hotel, que eles estavam, que era barato, hein? Era um hotel super barato. É. Eu não queria gastar isso, e eu dormi no metrô, num frio de inverno de Paris, e dormi na porta do metrô, porque o metrô estava fechado, então eu dormi naquela escadinha, um vento absurdo, e chegou uma hora que eu fui e bati no quarto deles e fiz para dormir no chão. Ele balou de mel, eu dormi no quarto dele, no tapete. Olha o nível das minhas histórias. Então, assim... E Fernanda é um amor, tadinha, deve ter morrido de pena de você, né? A Fernanda? Quem morreu de pena foi o Raoni, a Fernanda nem saiu da cama. Não, eu acho que ele morreu de ódio. Eu não acredito, eu não acredito que você está fazendo isso na cama, eu, Fernanda. Não estou aguentando. Eu não vou pagar 80 euros. E a Fernanda, eu tinha 20 anos, né? Mas, então, assim, acho que o viajante é muito generoso, então um com o outro, sabe, se abre muitas portas. E isso é muito legal, porque você vira uma pessoa muito aberta e muito sociável. E eu conheci o mundo assim, graças à generosidade dos outros. E recebi muita gente para a minha casa, mas agora isso vai mudar, né? Porque agora... Agora... Agora tem bebê. Pai de família. Agora tem bebê, pai de família, acabou. Acabou a brincadeira. Vou fazer um quarto de hóspede. Vou fazer um quarto de hóspede. Para receber a minha sogra, também pessoas que a minha esposa autorizar. Exatamente. Agora só com a autorização da primeira dama. É, da gerência. Sei lá. Você, você... Com todos esses perrengues, você vai aprendendo uma série de coisas. E o mais interessante é que eu acho que o seu programa, ele deu toque para muita gente. Tipo, vou fazer o mesmo. Você já pensou nisso? Muita gente falou, peraí, cara, vou fazer o que esse cara está fazendo. Eu vou. Olha... Tanto que depois... O que eu já encontrei. Depois do Vai Pra Onde apareceram N programas de viagem. Verdade. Sabe que você foi meio que pioneiro nessa situação aí. Verdade. Eu acho que... Eu acho que a espécie... Ai, canário. Acho que está meio pequeno esse fone. Ah... Acho que isso... Peraí. Está me ouvindo? Estou. Estou te ouvindo tranquilamente. Peraí, que tem alguma merda aqui. Estou te ouvindo. Você está me ouvindo bem? Agora sim. Agora estou te ouvindo. É, eu acho que o meu ouvido está meio grande por fone. Mas, cara, eu ouço muita gente na rua falando cara, você me encorajou a viajar porque eu tinha medo de ir para outro país sem falar direito a língua. Pô, graças a você. Muita gente na Austrália, que eu fiz duas temporadas na Austrália. Muita gente na rua me falando ou por mensagem que foi estudar na Austrália porque eu mostrei os cursos. Cara, isso me dá um orgulho, assim, de vontade de chorar, porque eu sou muito emotivo. E as pessoas falam isso para mim na rua. Eu acho incrível porque realmente é um desafio você viajar. Dá aquele frio na barriga na hora de sair de casa. É uma coragem. Você está se colocando em risco, de uma certa forma. É muito mais tranquilo ficar em casa. E sair aqui no seu bairro. Fica aqui no Brasil. Tudo é meio arriscado. É bem que nós estamos no Brasil, né? Estou tranquilo saindo no bairro. Não é tão fácil. Mas, assim, é desbravar um novo mundo, né? Dar um certo medinho. E, pô, eu tenho muito orgulho de poder ter encorajado as pessoas a fazer isso. Isso era uma coisa que eu amava desde pequeno. Então, eu desde pequeno, menor de idade, viajava com o meu crachá lá. Isso era encorajador para mim, sabe? Então, isso me ajudou a ser esse cara aqui. Pô, tá bom. Para a Sérvia, vamos. Está tendo guerra? Foda-se, vamos. Então, eu sempre... Minha mãe ficava apavorada. Tinha lugares que eu nem falava que eu ia para a minha mãe. Eu falava, ah, eu vou ali para a Lúcia onde. E aí, depois ela via no ar, no programa, sabe? Então, eu acho que isso, pô, me dá muito orgulho. Acho, não tenho certeza. E também de ver que as pessoas começaram a produzir audiovisual, né? As pessoas da minha área, da nossa área, começaram a se sentir. Porque antigamente parecia que você só podia produzir algo se fosse na Globo, na... Ah, exatamente. Em 2007, estava começando o YouTube, em 2007. E, de uma certa forma, vai para onde estimulou as pessoas a colocarem seus conteúdos no YouTube, que era uma plataforma de exibição fácil. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Naquela época era fita, você tinha que botar as imagens no lugar, no computador, fazer... Exatamente. Mas era já alguma chance de você mostrar, pelo menos, para os seus amigos, né? Olha aqui, na minha viagem, como foi, editado. Porque, antigamente, você lembra, as pessoas que filmavam viagem, você chamava alguém para ver a viagem na sua casa e você ficava assim... Ah, é verdade. Porra, eu não aguentava, cara. Pelo amor de Deus. Ninguém, ninguém reventava. Ah, eu já tive um amigo... Olha, eu tenho um amigo que ele trouxe, ele foi para a Europa, não foi vídeo, mas ele trouxe duas mil fotos. Ah, cara. E ele chamou, eu falei, pô, não dá. Eu pensando assim, uma maneira simpática. De dizer que eu não aguento mais. Passou um mês na Europa, eu tentando falar de uma maneira simpática, que aquilo estava me enchendo o saco, né? Não dá, você conseguiu? Duas mil, não. Eu fui passando, passando rápido, assim, nossa, bacana, bacana, bacana. Tá, essa eu já vi, amigo, essa eu já vi. É, de novo, essa aqui, de novo. Ah, essa aqui é legal. Não, na época do videocassete ainda não dava para passar, né? Tu tinha que ver, senão pedia para a pessoa acelerar, e a pessoa passava e voltava. Eu lembro bem disso. Então, assim, eu acho que a edição fez com que as pessoas começassem a mostrar a parte bonita com a edição. Tem gente que consegue ser chata, né? Mas, então, eu fico feliz de ter estimulado pessoas tanto a viajarem, né? Quanto a produzirem conteúdo audiovisual. Foi uma contribuição espetacular para a televisão, para o audiovisual. Foi uma contribuição maravilhosa esse programa seu. É muito bom de ver. Eu gosto muitíssimo. É, e assim, pega a câmera e vai e grava, amigo. E vai, então você se joga. E aí você tem esse humor, essa gargalhada engraçada que você tem. Até a gargalhada sua é uma coisa que a gente fala, porra, esse cara é muito engraçado. Então, a gente vê... E vê que você está curtindo aquilo lá, aquele perrengue todo. Cara, eu piso no aeroporto. Você se deu mal, você mesmo ri. Olha, eu piso no aeroporto, minha vibe já muda. Eu, assim, eu já fico mais bobo. Eu já rio de tudo. Eu já faço gracinha. Eu fico uma criança, assim. Eu amo viajar. Eu amo. A minha mulher, agora a gente foi para o aniversário da minha sogra em BH. Fou de carro. Seis horas de viagem, ela me agradecendo. Eu, assim, cara, não sabia que eu amo. Eu estou amando viajar. Pegar o carro e viajar. Mas eu quero que ela fique achando que eu fiz um favor para eu poder cobrar alguma coisa depois. Mas eu amo, sabe? E esse vai para onde, mozão? O vai para onde, mozão, a gente grava no dia 9. A gente viaja depois do meu aniversário, né? Que é dia 7. Aniversário. Não vou nem poder botar o pé na jaca, né? Porque dia 9 já vou viajar. E com 40 a ressaca dura mais tempo. É, não pode. É, mas aí, cara, isso era uma coisa que já estava planejada, assim, durante a pandemia. Quando foi permitido, a gente fez algumas viagens juntos. E aí a gente fazia uns stories. Ela é muito boa a companhia. A Stephanie é uma santa, assim. Nossa, ela é uma pessoa maravilhosa para viajar, porque ela me atura para começar. Quem está sendo paga para isso, porque não vai ter uma ponte. A produtora ainda tem que me aturar. Tem que ter muito amor envolvido. Ela me ama muito mesmo. Ela cuida de mim na viagem. E a gente se diverte junto. A gente ama os animais. A gente ama a natureza. A gente ama viajar junto. E aí eu fui postando multishow. Gostou da gente junto. E realmente já estava ficando chato viajar sozinho, quando eu estava namorando ela. A gente gravei duas temporadas sozinho. Uma sozinha sem ela, como era sempre. Sozinho. Já estava com ela. Eu estava em Ibiza. Aí eu gravei no meio da pandemia lá em Ibiza. E depois eu gravei acampando aqui pelo Brasil. Aí, cara, eu já não sou mais aquele cara que fico indo na balada, né? Porque as coisas mudaram. Mudaram, total, é. E ela faz falta, entendeu? Na viagem. Porque como a viagem sempre foi reality, assim, eu sempre tratei como... Igual a gente estava falando nisso. Levar a câmera para o banheiro, mostrar os meus problemas. Eu comi a pimenta mais forte do mundo na dinamata. Eu vi, cara. Aquilo ali. Eu chorei de rir. Eu chorei de rir. Pimenta no dos outros. Você realmente... Pimenta no dos outros. É refresco. Pois é. Então, assim, sempre foi muito real, né? O Vai Pra Onde. Então, eu falei, cara... Falei pra ela. Ela no início estava meio, assim, receosa. Falei, amor. Ela, ai, eu não sei como fazer. Como é que eu vou apresentar do seu lado? Falei, brother, não é apresentar. É ser natural. É ser a gente. E vamos fazer, porque eu já estou sem graça fazer sem você. Vamos fazer o programa que a gente faz. Agora que vai ficar legal. Agora que vai ficar legal vocês dois. E o Bebe também vai. Como é que vai ser? Vai, né? Então, eu não tinha sido convidado. Eu tinha sido convidado. Mas, depois que aconteceu a gravidez, a gente mudou os destinos. Porque a gente ia pro Pantanal. A gente ia pra Amazônia. Eu tenho a maior vontade de ir pra Amazônia. E a gente mudou pra outros lugares. Pra Pipa, pra Geria. Lugares lindos, maravilhosos. Mas que eu já fui. Eu estava querendo ir pra esses lugares. Mas, pô, com Mozão, qualquer lugar. Vai pra onde Mozão. Tem que ser com Mozão e o Bebe. Isso. Eu quero encontrar casais. Quero encontrar casais viajantes. Legal. Quero encontrar casais que trabalhem juntos também. Porque, de uma certa forma, a gente vai estar trabalhando juntos. Então, vai pra onde com uma outra pegada. Que eu acho que também conversa com o meu público, né? Que está com 40 anos. Eu acho que eu sou lútil dos 40, de repente. Esse é um tema que nunca acaba, né? Viagem. E da forma que você faz, é um tema que nunca acaba. Bruno, puxa a vida. Tem muita coisa que eu tenho pra te perguntar, mas está acabando. Nossa entrevista. Tem sete minutos aqui, né? Já passamos? Está acabando mesmo? Tempo? Já. Puta merda. Bom, desculpa aí. A gente fala de oportunidade. Depois que nascer, a gente conversa mais. Bruno, puxa a vida. Vamos conversar mais. Vamos, cara. Outras vezes. Ótimo fato. Depois que o baby nascer, eu quero fazer uma entrevista com a família. Vamos, bora. Será que vai ter? Vai pra onde família? Vamos fazer uma capa com a família. Olha aí. Nossa, boa, boa. Boa. Cara, adorei. Obrigado, Lisboa. Só não gostei se você não está seguindo a portfólio até hoje, mas tudo bem. Ah, vocês aparecem direto pra mim. Deve ser alguém que... É porque agora aparece no feed. Agora aparece no feed, mas você não me segue, não. Vou seguir, vou seguir. Pode deixar. Eu adoro a gente. Eu cobro, eu cobro isso. Pode deixar. Olha aqui. Muito bom o nosso papo. Muito legal. Depois a gente conversa mais. Eu adorei falar com você. Um beijo. Também, amigo. Um beijão. Obrigado. Um beijo no baby. Valeu, Fê. Beijo, beijo. Valeu.